Oi gente! Antes de começar o vídeo, eu acabei de editar o vídeo e eu quero fazer um jogo com vocês. Cada vez que eu falo a palavra americana, você tem que dar um gole de cerveja. Só se vocês têm 18 anos, tá? Tá bom, vamos lá! What's up guys! Eu tenho uma pergunta para vocês. Por que as pessoas dos Estados Unidos se chamam americanos? Não é todas as pessoas que moram no norte ou sul da América são americanos? Nesse vídeo, eu vou tentar explicar por que nós nos chamamos americanos. Será que é porque nós achamos que somos as únicas pessoas que moram na América ou que somos os mais importantes que moram aqui? Não, não é isso. Na verdade, a culpa disso é dos britânicos. Originalmente, a América era usada para tudo que vinha do continente América. Em 1700, na língua inglesa, os britânicos usaram o termo americano para falar sobre as pessoas da colônia britânica na América. Com o tempo, o termo americano passou a ser usado para as pessoas só dos Estados Unidos. Então, viu? Não é a culpa das pessoas dos Estados Unidos, né? É a culpa dos britânicos. A gente sabe que não somos as únicas pessoas que moram na continente de América. Mas eu quero deixar claro para vocês por que nós chamamos americanos. Quase toda vez que eu falo num vídeo que eu sou americano, que tem coisas aqui que são americanos, tem pessoas que deixam comentários falando Ai, mas Brian, eu também sou americano, eu também moro na América. Eu não falo por mal. E eu sei que vocês também moram na América. Uma outra razão que chamamos americanos é porque a América fica no nosso nome do país. Estados Unidos da América. América fica no nome. Então, por isso nós somos americanos. É mais fácil falar americanos do que Estados Unidos, seja lá qual palavra é essa que vocês usam, que eu nunca uso, porque eu ia usar essa palavra gigante em vez de americano. É muito mais difícil. E outra coisa também é que em inglês não temos essa palavra. Não temos estudando essa palavra aqui. É só americano. Nossa nacionalidade é americano. Não é estadunidense. Não temos a palavra para isso. Eu acho que alguns brasileiros não sabem isso, mas por isso nós falamos que somos americanos em vez de pessoas dos Estados Unidos, que é um nome muito longo. E não somos os únicos que falam assim, né? México, na verdade o nome oficial de México é Estados Unidos de México. México, mas ninguém fala isso. Todo mundo fala mexicano, como todo mundo fala brasileiro. Não temos uma palavra para usar em vez de americano, então por isso falamos americano. E nós não achamos que somos mais importantes das outras pessoas da América. Não, não posso falar isso porque tem pessoas que pensam nisso. Mas isso não é a razão que usamos americano. Isso não é, tipo, tem pessoas que acham que somos mais importantes, mas isso não é a razão que usamos a palavra. Antes de viajar pelo mundo, eu não sabia, tipo, que tem esse preconceito sobre americanos, que pessoas realmente ficam, não bravas, mas revoltadas quando eu falo americano, quando pessoas falam americano. Eu não sabia que isso era um ponto negativo sobre americanos até eu viajei pelo sul de América. Realmente, quando eu fui para o Brasil e comecei a gravar vídeos falando que eu sou americano, e até acho que pessoas me perguntaram sobre esse assunto, eu nunca pensei nisso antes de falar com essas pessoas. Então, não é que nós temos essa ideia que somos melhores do que as outras pessoas. Realmente, é porque nós não temos uma outra palavra. A gente não pensa muito nesse assunto aqui. É só nossa nacionalidade. Não é para falar que vocês não são de América. Não estamos sendo imperialistas usando essa palavra. É só um costume. Você aprende quando você é criança aqui. Então, não tem nada mal no termo americano. Vocês já tem os nomes das suas nacionalidades para usar em vez de americano. Então, de continente, sim, vocês são americanos. Mas, do país, não. Não somos americanos. Vocês são brasileiros. E os outros países têm suas nacionalidades também. Então, é isso. Espero que vocês aprendam algo sobre esse assunto. Espero que vocês não fiquem bravos comigo. Quando eu falo, eu sou americano. É muito mais fácil do que estudar... Eu morei um ano no Brasil. Eu nunca aprendi essa palavra. Porque é ridículo, cara. É uma palavra ridículo. É muito longo. Impossível aprender. Não é impossível aprender. Mas eu não aprendi porque eu estava acostumado a usar americano. Fica mais fácil. Então, é isso. Espero que vocês tenham uma boa semana. E tchau, tchau. Ah, e não esqueça, se vocês querem nos enviar cartas ou coisas do Natal, vocês podem enviar para a gente agora. Tem uma caixa postal. Vou deixar o endereço na descrição do vídeo. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.